As diferenças que podem existir entre os irmãos, ninguém mais que a mãe as pode amenizar e até fazê-las desaparecer. Se nós, cristãos, ainda não conseguimos a unidade que o Evangelho nos pede e que até o mundo não-crente reclama de nós, é porque não temos tratado de unir-nos na mãe comum de todos. Alguém ousou afirmar que a Virgem é a que nos separa de nossos irmãos protestantes. Nada mais errôneo. Somente quando eles e nós aceitarmos Maria, recorremos a Maria, amarmos Maria, é que chegaremos a conseguir a unidade. Tudo o que fizermos para difundir o amor e a devoção a Maria é trabalhar pela unidade. Mãe e Virgem, que geraste o Criador, se tu o ponto de união de Deus e do homem e de todos os homens entre si. Rezemos. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Segundo domingo do mês de maio, o Dia das Mães. O amor de mãe é o amor mais verdadeiro que existe. Visite nosso site, loja.feemdeus.com.br Às mães que estão junto de Deus, nossas orações. Às mães que estão junto de nós, nosso carinho e o nosso amor. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.